E aí mano Rick TDA, pra me ter uma espirca dada Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Acha que eu não tô ligado, mas eu sei da tua fama Tu dá uma distantinha na favela, tu é piranha Vem com o JW, hein Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Ela desce, que desce, a família não acredita Que a menina que era santa, que era, que era, que era santa Hoje em dia tá perdido Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Acha que eu não tô ligado, mas eu sei da tua fama Tu dá uma distantinha na favela, tu é piranha Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Ela desce, que desce, a família não acredita Que a menina que era santa, que era, que era, que era santa Hoje em dia tá perdido Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela